Bom dia galera, 5 e meia da manhã agora, acabei de sair de casa aqui, hoje o pedal vai ser um pouco diferente do que a gente está habituado, vai ser um rolê mais estradão e a gente vai tomar um café da manhã, tipo o café da manhã colonial de fazenda, pessoal de outros grupos que vão estar se encontrando com a gente. Eu estou indo daqui de Votarantim para Salto de Pirapora, que lá a gente vai se reunir com o restante do pessoal, dos grupos de lá também, até daqui a pouco. Aí galera, saiu um pouco em cima da hora, os caras já foram. Então, daqui a pouco eu estou chegando lá perto dos caras, apesar de os caras pedalam meio forte, já cansei um pouco, só subida. Mas vamos tentar chegar junto lá, tentar chegar no horário. Meia hora de pedal, nem sinal dos caras. Bom dia, estou chegando já. Os caras veio pedalando forte, porém se juntei aqui agora, estamos indo na direção da Praça da Fonte para encontrar o resto da galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha os caras aí, montando as bikes. E aí? Acabei de chegar aqui, ó, Praça da Fonte, Salto. Os caras que veio de carro aqui, hein? Acabei de encontrar. Vamos sair daqui. Depois de alguns meses... Voltei! ...de recuperação. Fazer um probleminha aí, ó, está voltando hoje aí, ó. Disseram que vai ser de boa, né, Lenny? Ai, Jesus. A Miriam que falou. É, quero ver. Aí, galera, ó, deu uma atrasada aqui, ó. O pessoalzinho saindo agora. Disseram que vai ser de boa o rolê. Vamos ver agora aqui. Vai ir para a estrada. Vamos indo aí, ó. Daqui a pouco nós vamos chegar para tomar o café. Pessoal. Batei um papo com o pessoal e... Vamos fazer o retorno. 8h40 da manhã. O solzinho começou a pegar aqui. Acho que está dando já uns 40km. E já estamos próximos aqui. Fazer a paradinha para o café da manhã. Parar aqui na sombra um pouco e... Esperar o resto da galera. Olha o Bill aí, ó. Ativa novamente. Olha o Bill aí, ó. Ativa novamente. Olha o Bill aí, ó. Ativa novamente. já vai esperar o café só no crossfit agora chama na catraca que nave Acabamos de chegar aqui Uma chácara aqui O pessoal que organizou Bora pro café Hein Zé, bora pro café O indião veio só pra comer hoje Já tá tudo no jeito aqui Um pouquinho de requeijão Sorrisão tá na orelha Tony nunca vem também Só porque é pedal gourmet O cara falou que tem comida Tem comida Cadê ele? Só a sofrência Faz meia hora que nós estamos aqui E o cara tá aqui Atividade ainda Suquinho de laranja com abacaxi O bom lá da fazenda O morro era assim Só subindo Sem miséria Cheguei no pelota aqui Depois de um café Tem uma subida bem forte E a galera tem uma borrigada Parou num ponto de apoio Aqui ó É Aí depois do café Deu nisso E aí Bill Carro Olha ela aí ó Agora mais pedaço Aí ó Tá fácil Tá dando risada Tá fácil Miriam Olha ela aí ó Das organizações Tabajara aqui ó Miriam Ó que lugarzinho bonito aqui Estrada das Flores Ó Que bonita Aqui ó Olha quanta flor Nossa Aqui é a mamãe de todas Estou aqui com o seu José aqui ó Quantos anos seu José? 74 por enquanto Deixa eu fazer um comentário Então meu recado Gente Vamos movimentar o corpo Se não Se não Se não você para Em ferruja Só sofá Pedindo água Para a mulher Almoço para a mulher Janta para a mulher Para com isso gente Vamos pôr o corpo Para funcionar Entendeu? Por exemplo Eu estou aí né Estou ainda agarrado Estou agarrado aqui Na magrelinha Tá vendo aí ó Entendeu? Só aí galera Estou com a turminha aqui ó Sempre junto Valeu José Obrigado aí pela Pelo ganho Pelo ganho Pelo ganho